Com a família endiabrada Eu fui passear para Braga E como é que é quem paga Toca a lugar jericada Todo o monte que atrapou Lá fomos para o bom Jesus De milorda e gizalhada E a famelga escarrechada Troque de largo e para a frente Com a patrão e os catreios As jericas eram o raio Aí, ó, a reburra E a sogra e a cojente Aí a sogra ia no maixo Morrimento e com caspa Que se pôs a dançar a raspa E a tirou com a galhota abaixo Ah, mas ela que a ferrou E no cachaço de ferrou De milorda e gizalhada E as famelgas escarrechadas A troque de largo e para a frente Com a patrão e os catreios As jericas eram o raio E a sogra e a cojente E a sogra e a cojente Aí ela ferra a todo modo É de quinões e repentes Mas como já não tem dentes Vava um jerico todo E no fim deste restolho O jerico piscou do olho De milorda e gizalhada E a famelga escarrechada A troque de largo e para a frente Com a patrão e os catreios As jericas eram o raio Aí homem, oh Aí homem, estás com a mosca E a sogra e a cojente De milorda e gizalhada A cabeça da manada A troque de largo e para a frente Com a patrão e os catreios As jericas eram o raio Aí, oh E a sogra ia com a cojente